Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um gameplay de Black Ops, aqui quem fala lupa E gente, eu tava com uma saudade imensa de poder fazer comentários, é o pós comentário né, não comentário ao vivo Tô fazendo muito comentário ao vivo com as séries e tal E eu tava com muita saudade de poder me comunicar com vocês através de um comentário gravado depois de ter jogado Mas antes de começar a falar sobre a gameplay galerinha, prestem atenção no início dessa partida E contem comigo 1, 2, 3, 4 Que multi-kill foi esse meu irmão Cara, eu meti logo 4 kills pra cima dos caras, pra já mostrar pros caras logo de cara quem é que manda na parada, tá ligado? Mas enfim galera, eu tô trazendo pra vocês uma gameplay de Domination no mapa Fire Range Porque tem gente que conhece o Fire Range, ou pelo menos ouviu falar do Fire Range através do Black Ops 1 da DLC Uprising O mapa estúdio Cara, esse é o verdadeiro mapa Fire Range Na minha opinião é um dos mapas mais tops que tem no Black Ops 1 Eu gosto muito desse mapa, eu gosto da coloração, eu gosto dos caminhos que ele te dá É um mapa que não propicia tanta camperagem, é um mapa muito bom, eu gosto muito do Fire Range Isso eu posso falar que muita gente também curte esse mesmo mapa como eu gosto O Black Ops 1, o legal do Black Ops 1 é que tem muitos mapas que agradam quase todo mundo Existem os mapas que praticamente ninguém gosta Existem os mapas que todo mundo gosta Fire Range, Green, Summit, Nuketal, esses são os tipos de mapa que todo mundo gosta de jogar Tem o Jungle que não é meu mapa predileto e muita gente gosta do mapa de jungle E vem os mapas que praticamente ninguém gosta como Crooked, Crysis, esses tipos de mapa a galera não curte Eu também não gosto, mas Fire Range é um mapa muito top de jogar Vocês estão percebendo a diferença desse mapa do Fire Range original pro Fire Range que foi redesenhado pro Black Ops 2 Eu realmente prefiro esse tipo de mapa, eu prefiro esse mapa com essa coloração, com essa coisa rústica que ele tem Diferente do aquele mapa que veio colorido demais pro Black Ops 2 com cenários e etc e tal Esse mapa realmente é um dos mais tops, é um dos que eu mais gosto de jogar Claro, vocês já puderam perceber no comecinho da partida até agora como é que foi Eu não vi, vocês perceberam o cara correndo agora aqui na direita? Eu não tinha visto esse cara, eu só vi agora que eu tô gravando Passou ali batido, eu não percebi Perdi um kill besta ali Podia ter feito mais um kill, mas enfim Não vi esse cara, não vai fazer falta Mas enfim galera Vocês poderam perceber logo no começo da partida que Já comecei com a corda toda em cima dos caras Eu quando costumo jogar no Fire Range que eu nasço na bandeira C Eu tenho esse costume de sair varado pra bandeira A Porque nesse caminho você vai ter gente indo pra B Ou os caras estão saindo da A como fizeram Saindo da A pra correr pra B Você consegue pegar pelo menos um ou dois kills ali Esse multi kill foi uma coisa típica Eu acho difícil eu conseguir novamente um multi kill desse jeito Mas fatalmente você consegue pegar pelo menos um ou dois kills Não tem muita diferença pra quem joga no Black Ops 2 o mapa O caminho, os segredos do mapa são praticamente o mesmo Só que a galera do Black Ops 2 campera um pouquinho mais Do que no Black Ops 1 O mapa no Black Ops 2 tem essa torrezinha Que a galera do Black Ops 2 adora ficar aqui no Black Ops 1 É mais difícil de encontrar Tem galera que se esconde ali Mas não é tanto assim A galera tá correndo mais pelos mapas E vocês estão percebendo que tem Praticamente é o mesmo mapa Só muda mesmo A ambientação, coloração e etc e tal Caminhos e essas coisas são todas iguais Não sei o porquê que o meu shopper não tá matando tanto assim galera Eu tenho esse grave defeito com o shopper Eu não tô conseguindo matar Nessa partida eu não tenho culpa como eu tive nas outras De ah meu lag, conexão não tava muito boa pra mim e tal Eu tava como host da partida Então eu não posso reclamar Que foi culpa da conexão e sim culpa minha Eu não consegui comandar direito o shopper Que engraçado que eu conheço gente que não usa shopper O meu irmão por exemplo que joga muito Black Ops 1 Ele falou que detesta o shopper O shopper não tá resolvendo mais a situação pra ele E eu sinto que as vezes o shopper realmente É... não tá tendo mais aquela eficácia toda que tinha Quando era o Black Ops 1 que estava no auge Eu não sei se levou alguma nerfada no finalzinho dele Não preste atenção nisso Mas realmente o shopper não tá com aquela Potência de matar tanto quanto tava no começo Antigamente o shopper fazia um arregaço E hoje em dia o shopper tá... destrói, destrói Mas não é a mesma coisa que era alguns anos atrás Mas é um bom score... um bom killstreak scorestreak É no Black Ops 2 Aqui é killstreak Mas é um bom killstreak É... realmente faz falta se você não põe o shopper Se você só trabalhar com dogs e blackbird E de repente colocar uma sentry gun ou algo do tipo assim É... o shopper realmente faz uma falta grande Mas muito grande É um killstreak que acaba sendo indispensável pra galera Que quer atingir um número alto aí de score no final da partida Realmente vale a pena eu tá usando o shopper E essa hora deu uma vacilada monstra Porque eu não sei porque que eu imaginei que a galera vinha Pelo meio da casa e não pelo corredorzinho ali Por esse corredor que tava ali Mas enfim, vacilei, perdi mais um killzinho Podia ter não morrido e ter ficado mais bonito no final Agora eu pego mais um shopper, já liberei os dogs Vou liberar o segundo shopper agora E acho que nesse shopper eu consigo um pouquinho mais de kills do que no primeiro E é isso que eu queria falar pra vocês Mostrar pra vocês galera Como tá legal de jogar o Black Ops 1 Eu tô meio que com essa campanha, entre aspas De volte para o Black Ops 1 Tá muito bom, muito bom mesmo Até pensei em fazer algumas séries do Black Ops 1 Mas eu não consegui ter uma ideia bacana Se vocês tiverem alguma ideia LTC, RTC, essas coisas eu já fiz Já tem o LTC, o lupa de commander do Black Ops 1 Então não seria legal Mas de repente, se vocês conseguirem me dar uma ideia De a gente criar alguma coisa pro Black Ops 1 também Eu acho que seria bem bacana Pra gente ter uma modificação um pouquinho mais de opções aí pro canal Pra vocês terem um pouquinho mais de diversidade Sendo code, mas com os jogos diferentes Eu não... Acho que eu não dei uma vacilada agora Eu tive medo porque eu sempre me mato com o shopper É incrível, principalmente no mapa Fire Ranger Eu sempre me mato com o shopper E dessa vez eu tava do lado de fora Eu nunca... Eu não costumo me liberar o shopper Sem estar protegido dentro de algum lugar Eu costumo liberar o shopper Sempre bem escondido Dessa vez eu não me escondi Eu fiquei com medo de ter morrido E olha esse kill besta que eu tomei, cara Eu não reparei no cara Camperando lá dentro O mapa também não me colaborou O Spider-Play não liberou aí Não mostrou o cara pra mim E eu acabei me lascando E tomando mais um killzinho Que podia ter ficado mais bonito ainda Mas eu acho que foi um frag bacana 50 barra 3 Realmente eu acho que não é tão fácil assim de pegar E acabou sendo um bom... Uma boa partida Um bom gameplay pra vocês assistirem também Enfim, galera Digam aí o que vocês estão achando do Black Ops 1 Vamos jogar mais Black Ops 1 Vale a pena vocês brincarem Sim, já falei isso num vídeo anterior Tô falando de novo Tô sendo repetitivo Mas vale muito a pena O vídeo tá acabando, galera Espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje Um grande abraço Um beijunda do Tio Lupa Não esqueçam de avaliar o vídeo com like favorito Se gostaram Muito obrigado a todos Um grande abraço E fui!